Oi, Sandra, desculpa. Boa noite, companheirada! Eu sou Sandra, sou trabalhadora da assistência, componho o coletivo Trabalhadores em Luta e tô aqui hoje pra reforçar algumas questões que a gente já vem trazendo. A primeira delas é Nossa campanha salarial tá atrasada. O nosso salário no sábado já era pra ter vindo reajustado. Nosso histórico de luta e de campanha salarial vem dizendo que em janeiro e fevereiro a gente já está compondo plenária, discutindo as nossas faltas, construindo coletivamente. Estamos com representação de base atrasada, tô esperando lá no meu setor uma eleição de representante sindical que não acontece. É importante dizer que semana passada a nossa categoria já deu recado. é greve. O cara, companheirada, parcelou o reajuste dele? O prefeito já tem reajuste? E o nosso reajuste atrasado? O que que estão fazendo lá desde as 15 horas, enquanto a gente tá aqui? Depois de uma jornada de trabalho com filho, companheiro, mãe, pai, precisando da gente em casa, a gente tá aqui pra descer 12% do reajuste parcelado. Tão brincando com a nossa cara, tão tirando onda com a nossa cara. Nós, do CTL, fizemos um estudo que 25,68 não repõe as nossas perdas. Nós temos perdas acumuladas desde 2007. O que representa a nossa perda hoje é 40,2. E a gente tem que cumprir 12%. E aí, companheirada, pra finalizar, ao invés do nosso sindicato estar construindo a base, construindo campanha salarial, a gente tem companheiros e companheiras sendo criminalizados. Companheira Fernanda Carriel, companheira Bárbara José, companheiro Marco Aurelio, estão respondendo o processo criminal, enquanto a nossa campanha salarial tá atrasada. Portanto, deixando aqui um afelo, diretoria do Sindicato, DCB, retira o processo contra a campanha doce. E mais aqui, no propósito de casamento, é grego, nada menos que grego. Nada, tem mais, tem mais que ver sim.